Música Galera, eu já estarei mostrando para vocês um inventário do CSGO muito top com skins raras Esse inventário aqui era de um colecionador, era porque esse inventário já não pode ser mais considerado um inventário comum Porque basicamente essa conta tomou vaca Música E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo daqueles, onde eu mostro para vocês alguns inventários Só que hoje é um inventário um pouco diferente Eu estou aqui no meu perfil, só que hoje eu não estarei mostrando um inventário Não, eu já fiz um vídeo mostrando um inventário azul, agora eu estou fazendo a série do inventário vermelho Quando eu completar o inventário vermelho eu faço um vídeo só mostrando todo o inventário vermelho Depois eu começo um verde, mas calma Hoje eu estarei mostrando um outro inventário muito caro também O inventário é avaliado, né? Na verdade ele era avaliado Enfim, o inventário era avaliado em mais de 100 mil reais Hoje provavelmente deve estar mais caro Porque muitas daquelas skins já valorizaram Valorizaram muito por sinal Mas galera, antes de tudo eu estou aqui no meu inventário da Steam Para mostrar o que você tem que fazer para estar participando do sorteio desse vídeo Porque para quem não sabe, em todos os meus vídeos eu faço um sorteio de uma skin de até 5 dólares Para todo mundo que comentaram a hashtag que eu passo, já já eu passo a hashtag desse vídeo Mas antes, eu quero que todo mundo venha aqui no meu grupo da Steam O grupo cachorro com 337 E entre no grupo, porque eu irei começar a notificar todos os vídeos Todas as live streams, que eu vou começar a fazer live stream Aqui no grupo Além de que, se você quer jogar comigo Quando eu for jogar com os inscritos, eu vou chamar aqueles inscritos que estão no grupo Então é muito importante que você participe E aí, quando você entrar no grupo, tira uma print Me manda lá no Twitter E depois comenta a hashtag que eu vou passar já já para vocês Mas antes de tudo, eu tenho que mostrar para vocês um site muito top Que está patrocinando esse vídeo Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo site Skinviking É um site de upgrade muito legal E como todos os sites, se você entrar pelo link da descrição Você estará ganhando dinheiro de graça para postar aqui Então vamos lá pessoal Eu tenho aqui algumas skins totalizando... Quanto que eu estou totalizando? Eu não sei, tem que somar Enfim, eu tenho algumas skins e eu quero sair com pelo menos uma faca É difícil? É Mas vamos tentar Eu já vou começar pelo meu item mais caro, que é um item de 12 dólares E eu vou tentar dar upgrade Para essa USP de 22, a chance é de 52% praticamente Olha a animação Ah, já conseguimos Fácil demais Então vamos lá, vamos agora colocar essa WP Agora a chance é um pouco menor, ó É bem menor, é 25% de chance Vamos ver se a gente consegue Vamos Não foi Vamos tentar uma Vulcan A Vulcan a gente consegue de 12 para 26 Conseguimos, boa Estou gostando desse site Estou gostando desse site 30% de chance daquela USP para essa P2000 Conseguimos também, ô louco É, amigos Estamos com sorte Nossa P2000 vale 38 dólares Então agora eu quero um item de mais ou menos 50 e pouco, ó Beleza Vocês têm 30% de chance para pegar uma Jaguar Vai Eu quero fazer loucura, mano Eu quero fazer loucura Então vamos tentar transformar a Vulcan na Boom Hum, de novo não Eu estou muito louco, mano Eu estou muito louco Então vai Ai, a gente está com muita azar Vamos voltar para aquelas apostas mais humildes Vamos tentar pegar essa P90 de 20 dolinhos Que já está muito bom Conseguimos 60 dólares para nós 60 reais, na verdade É, 20 dólares 60 reais, 60 reais, 20 dólares Um upgrade aqui Ganhar 24 dólares 44% de chance Conseguimos novamente Boa, cara, boa O site aqui tem um Daily Free É muito legal Você é logo aqui com o assistinho Clica aqui nesse Daily Free E aí conforme você vai upando Você leva no site Você vai ganhando dinheirinho de graça Para retirar todos os dias Então, quem tem um dinheirinho sobrando Não aposte aquilo que você não pode perder Vale a pena investir aqui no site Tá, eu cansei de brincar com essas chaves Eu quero voltar para os itens mais caros Então, vamos fazer o seguinte 24 dólares para 49 50% Tem que vir, mano Ah, tá de brincadeira com a minha cara 20 dólares para 44 Será que rola? Será que rola? Não rolou 10 dólares para 26 Boa Boa Vamos só investindo aqui Nessa skin Então agora eu quero 48 50% de chance Quando dá esse barulho Não dá sorte Quando sai esse efeito sonoro Não dá sorte Mas deu Oh, cara Boa M4A4 Azimov Eu acho muito linda, velho 63% de chance Para pegar uma Lighting Strike Boa, cara Eu quero essa USP novamente Eu já tive essa USP uma vez Agora eu quero ela Pela segunda vez Boa, time Se você tem alguma skin sobrando E quer arriscar É só depositar O link do site está na descrição Galera, eu só estarei mostrando para vocês Um inventário do CSGO Muito top Com skins raras Esse inventário aqui Era de um colecionador Era porque esse inventário Já não pode ser mais considerado Um inventário comum Porque, basicamente Essa conta tomou vac Sim Essa conta tomou vac Tudo indica que o dono dessa conta Usou o hack no CSGO Ou em alguma outra conta Que estava ligada com essa conta Por número de telefone Porque, para quem não sabe Vamos supor que você tenha duas contas Só que essas duas contas Você cadastrou no seu número de celular Caso você tome vac banhuma A outra também será banhida Então tome muito cuidado Enfim, esse cara que tomou vac Eu não sei se ele usou o hack nessa conta Se alguém entrou na conta dele e usou o hack Ou se ele usou o hack em alguma outra conta dele Acabou que ele tomou vac E quando você toma vac numa conta Você só não pode mais jogar CSGO Como você também não pode trocar os seus itens de CS E, velho Esse cara, ele era um colecionador Na época, o inventário dele estava avaliado Em mais de 75 mil dólares É muito dinheiro Eu tenho certeza que hoje Esse inventário já vale muito mais Deve estar em torno ali dos 90 mil dólares É muito dinheiro É quase 300 mil reais E, para quem não sabe Essas skins estão presas lá Porque, já que ele não pode trocar Ele não consegue nem vender Porque, para você vender uma skin Para um site, por exemplo Você tem que mandar as skins Para o bot do site Através de troca E, já que o cara está banido De fazer isso Bem, ele não pode fazer Ele perdeu 300 mil reais Porque usou o hack Então, caiu uma lição para vocês Eu não consegui achar o inventário desse cara Então, é por isso que eu estou Nesse site aqui É um site onde as pessoas Zupam imagens E, esse post aqui é muito antigo É do dia 12 de outubro de 2016 Por mais que seja antigo Eu estou trazendo esse vídeo para vocês Para mostrar que não é certo usar hack Cara, mesmo assim Mesmo que você não tenha skin Não use hack É muito errado Você vai se dar mal E eu estou nesse site aqui Porque eu simplesmente Não achei o perfil do cara Eu acho que ele deve ter excluído O perfil dele É um post antigo Algo antigo que aconteceu Só que, ainda assim, vai no CSGO Então, mano Ainda em 2018 Se você utilizar hack Você vai tomar ban Um dia você vai tomar ban Não tem essa de hack paga não Um dia você vai tomar ban Pelo que tudo indica Aqui no perfil dele Ele era da França Ele era sim um colecionador Tinha muitas skins aqui Que tinham float espetacular Adesivos raros Paternes raros Eu vou mostrar tudo para vocês Essa primeira imagem aqui Do inventário dele As quatro primeiras skins ali Acho que já compro no minha casa Ele tem um Ele tem um Ibarpower Hollow Katowita 2014 Esse sticker Hoje Você vende por No mínimo 6.500 dólares Assim, não tem nem a venda Tão raro que é Eu não consigo nem dizer O preço exato desse Ibarpower Nessa época Não devia estar nem metade Do preço do que está hoje Ele tem uma Dragon Lore Factory New Não sei o float Mas eu imagino que seja Um float muito bom Na época Essa Dragon Lore Estava ali 1.249 dólares Sabe quanto custa Uma Dragon Lore Factory New hoje? 3.000 dólares Ou seja O preço dobrou Por isso que eu estou falando Que eu tenho certeza Que esse inventário Mano, está valendo muito mais Do que estão dizendo aqui Porque segundo esse post De 2016 Esse inventário Estava valendo 75.000 dólares Hoje vale mais de 100.000 dólares Eu tenho certeza Ele tem aqui Uma M4A4 Hal Factory New Que na época estava 726 dólares Hoje já passa dos 2.000 dólares Ele tem uma Fairy Serpent Factory New Ele tem uma Medusa Minimal Wear Que mais aqui? Essa MP9 amarelinha Budoser Ela Factory New É muito cara Custa uns 400 dólares Só que Essa daqui dele Tem algo de diferente Tem 4 Chrono Foils Cada sticker desse Custa uns 100 dólares Tem uma skin de colecionador É uma skin rara Tem aqui um Abpower Não, Hollow Tem diversos Catals aqui LGB Sports Hell Razers Malls Sports Da Nave Esse cara tinha muito Catals Só esses Catals aqui Já são muito caros Muito caros Ele também tem aqui O sticker da Hal Outro sticker Muito caro Ele tem muito cato Eu vou contar quantos Catals Vita de 2014 Ele tem só nessa página A minha conta pode estar errada Mas pelo que eu vi aqui Só nessa página Ele tem 25 Catals Vita de 2014 Nem todos são Hollows Só que todos são caros Isso é fato Além de Dragon Lore Glock and Fade Hal Enfim Já deu pra ver que esse cara Perdeu um dinheirão Imagina você ter um inventário desse E você tomar 3 de ban Eu acho que Sei lá Eu ia ficar Em depressão Aqui na segunda página O que eu vejo de interessante Um Catals Vita Outro Catals Vita Outro Catals Vita Outro Catals Vita Enfim Muitos Catals Vitas Ele também aqui Tinha muitos stickers De Catals Vita de 2015 Ele provavelmente Imaginou que esses adesivos Também iriam valorizar O que não aconteceu Mas além dos Catals Vita de 2014 Nessa página aqui Não tem nada de demais Terceira página aqui Pelo que eu tô vendo Nenhuma skin assim Muito chamativa Talvez essa 5.7 Casey Hardenet Por ele ser um colecionador Ela seja Blue Jam Só que eu não sei Não tem como ver no jogo Não tem como inspecionar Então eu não vou falar aqui Mas bem provável que seja Ele tem muito skin aqui Que não é tão caro Custa de 10 a 20 dólares Só que são muitas As páginas são grandes Então Se você juntar todas Só de skin baratinha Eu acho que ele tem No mínimo aqui No inventário todo Uns 2, 3 mil dólares E ele tem muito Catals Vita de 2014 A gente consegue ver Principalmente aqui nessa primeira página 25 Catals Vita de 2014 Vocês tem ideia do que é isso? O Hyper Power Holder é o mais caro Custa aí em torno de 6 mil dólares Mas ele também tem Da Team Dignitas Que também é muito caro Custa aí uns 2.500 dólares Todos os adesivos Hollows de 2014 São caros Até aqueles que não são Hollows Também são carinhos Não tanto quanto Hollows Mas são carinhos E galera A lição que fica É não usem hack Mesmo que você não tenha Nenhuma skin Mesmo que você não tenha O que perder É bom não utilizar hack Não arrisca Você não sabe o dia de amanhã Pode ser que amanhã Você ganhe uma skin ou outra Dropa uma skin no jogo Porque pra quem não sabe Tem sim como você Dropar uma Dragon Lore Por exemplo Só de estar jogando ali O mata-mata Qual é a chance? Acho que é 0,0000001% Mas tem Então não utilize em hack Além de ser errado Você pode estar se dando Muito mal Galera A hashtag que vocês tem que comentar Nesse vídeo Para estar participando do sorteio É a hashtag VAC Todo mundo que comentar A hashtag VAC E participar do meu grupo Da Steam É claro Tem que tirar uma print Mostrando que você está dentro do grupo E mandar pra mim Lá no Twitter Ou no meu Instagram Aí já aproveita e me segue Estará participando Do sorteio de uma skin De até 5 dólares Daqui 24 horas Eu vou e fixo o comentário do vencedor E daqui 24 horas Você volta nesse vídeo Veja se o seu comentário foi fixado Caso tenha sido Você manda o seu trailer de link Para receber o prêmio Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal cachorro 337 Falou E aí